Olá, crianças! Vamos começar com uma musiquinha, tá? Sete dias a semana tem Quando um acaba, logo a outra vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado, que bom! Hoje nós vamos começar, lembra do elefante Gildo? Então, hoje a gente começa com a atividade do elefante Gildo Aqui é hora da história A história já foi contada A Tiana pede para os pais procurar na internet A história do elefante Gildo O elefante corajoso, tá bom? Aqui nessa atividade, da página 93 do livro 1 Fala da história Gildo era um elefante corajoso Que gostava de andar em montanha russa Na montanha russa, ele gostava de ir no primeiro lugar no carrinho Ele subia e dizia Iupi! Ele também era tão corajoso Que ele trocava a fralda do seu irmão A fralda estava cheia de cocô Eca! E tinha uma coisa que o elefante tinha muito medo Vocês vão descobrir na historinha Que o papai e a mamãe vão contar para vocês A gente vai para a atividade da página 95 Que vai ensinar a vocês os sons que na historinha contém Aqui o elefante está até tapando o nariz Porque ele trocou a fralda e a fralda estava cheia de cocô O que será que foi o som que ele fez nessa hora? Temos também aqui Uma imagem onde mostra que o elefante tinha muito medo de algo estourar O que será que o elefante fez? Olha só! Você vai descobrir também na história, tá bom? E nós temos aqui também Na página 97 O elefante com uma tromba bem grande Aqui você vai ver para que serve a tromba do elefante Muito interessante! O elefante usa a tromba para respirar Para pegar alimentos Olha só! O elefante está pegando a sua comidinha para levar até a boca O elefante usa também a tromba para sugar a água E jogar no seu corpo e levar a água também até a boca Olha que interessante! Interessante também que o elefante gosta de fazer carinho no outro E eles usam a tromba para fazer carinho também Na página 99 Vocês vão lá no encarte da página 189 Vão recortar pedacinhos desse encarte Vai voltar na página 99 E vai colar nos elefantes partinhas daquela folha, tá? Para ficar bem bonita essa atividade, ok? Beijinhos para vocês Se inscrevam no nosso canal Curtam o nosso vídeo E ative o sininho, ok? Beijinhos Até mais!